Coloco em votação, o salveiro, pois favorável, dino sim e os contrários de mim. Alassir, bandido, Donizete, não, Edelvinho, Flávio, Toco, não, Zé de Tristão, Zé Camargo, Zé de Tristão, não, Gonzaga, sim, Guto, não, Mauro, não, Osmar, Marri, sim. O parecer foi arquivado por 9 votos a 5 favoráveis e 5 contra. E termino o arquivamento da denúncia. Agradeço ao vereador Luciano Barione, que participou dessa votação, bem como. Agradeço ao vereador Luciano Barione, que participou dessa votação, bem como. Solicito o retorno ao plenário ao vereador Adnilson Correia, mestre Calunga Correia. Vereador Adnilson, mestre Calunga Correia. Como é que se acompanhou a votação, o arquivamento do seu processo, Calunga? Eu digo assim, que tudo é por controle de Deus. Deus em primeiro lugar e depois os novos companheiros. Eu tenho uma gratidão muito grande por todos os vereadores dessa casa. Independente que votaram sim a favor do arquivamento, que votaram não também. Que cada um tem seu mérito de trabalho dentro dessa casa. Eu quero dizer assim a vocês que são da imprensa, o respeito, o carinho. Eu quanto parlamentar, vereador dessa casa, sempre tentei fazer a minha parte. Eu fico tanto chateado com essas questões de suposta afastamento, avaliação dessa comissão que se montou. Mas graças a Deus foi aquivada. Algumas pessoas com rotulações, alguns pica-paus aí na rua, dizendo que eu estava cassado. É uma injustiça tremenda, uma mentira cabeluda, uma mentira sem fundamento. É um pedido de administrativo dentro da Câmara, dizendo que eu estava cassado. Então, graças a Deus, eu quero agradecer a vocês por me dar essa oportunidade, Vande. Você é um grande jornalista, você, Rafael, do Jornal da Economia, Carlos Mello, enfim. As imprensas da nossa cidade, ao qual eu respeito muito, tenho um carinho muito grande. Que vocês são o quarto poder. Eu classifico assim. Nós temos o poder judiciário, temos o poder executivo, legislativo, judiciário. E o quarto poder, que é a imprensa. Quando não é se resolvido, as pessoas a reivindicam pela imprensa. Então, eu quero dizer assim, que é uma coisa de um cara maldoso, esse Hermos Ferreira Pinto. É uma pessoa que vem me perseguindo. Eu classifico isso como perseguição pessoal e política. Porque deixaram para colocar bem na última semana, no mês. É uma coisa desagradável. Mas eu tenho muita fé em Deus, respeito muito meus eleitores. Respeito muito a cidade, respeito a imprensa e respeito todos os vereadores. Perfeito Calunga, nós falamos com o senhor Barione, que foi um dos grandes críticos dos dois pareceres com relação aos processos contra você e o Donizete. A acusação sobre você é acusação de falsidade ideológica com relação a falar que você, na realidade, não era formado em educação física. O processo todo de defesa que você apresentou, você chegou a apresentar a documentação, você é formado em educação física. O Luciano falou que não teria apresentado. Então, na verdade, está tudo incluso na defesa. Está lá meu registro em DRT, como jornalista, está lá, pode ir no Martins Fontes, no Centro de São Paulo, está lá, você pode puxar. Tem todos os registros em duas carteiras profissionais. E meu CREF, provisionado, sim, como instrutor, eu estou habilitado, sim, até 2017 está lá, meu CREF é original. É assim, quem denuncia é que tem que provar. Eu acabei provando dentro dessa defesa, porque é administrativa aqui, porque é infundada, é infundada essa denúncia. É uma denúncia politiqueira, que veio me afetar e me afetou muito, porque houve uma rotulação dos pica-pau, das pessoas maldosas, pessoas que querem concorrer à legislatura, que é uma cadeira aqui no Legislativo. Mas não é dessa forma. Eu acredito que as pessoas devem fazer assim, Rafael Vande e Luiz. Eles devem fazer proposta, plano de governo, desenvolver o seu eu, mas não querer prejudicar as pessoas. Eu acho incorreto isso aí. O que fizeram comigo foi uma injustiça, mas graças a Deus foi arquivado essa suposta afastamento, porque nem o Legislativo tem esse poder junto à Constituição de condenar ninguém. Quem condena é só o MP, o Ministério Público, ou o Judiciário, que é o juiz eleitoral, ou a Justiça Comum. E para fechar, você acha que esse processo, como é que vai ser o seguimento dele na Justiça Comum? Então, na Justiça Comum não existe, eu acredito que não existe, né? Mesmo se tiver, prova que eu não estou falsificando nada, graças a Deus. Eu acredito que isso aí é infundado, né? Porque eu já sofri essa perseguição antes de ser diplomado, eu não era nem vereador. Eles tentaram fazer de tudo para mim não ser diplomado. E eu respondi na Justiça já, que no começo da minha gestão, antes, no mês de... Eu acho que eu tive uma participação na polícia, tive que dar depoimento, foi em dezembro de 2012, antes de ser... Entre a eleição e a diplomação. É, eles tentaram, graças a Deus, foi arquivado, a promotora Suzana arquivou, né? Mas tudo bem, espero que... É Deus no controle, então... Mas eu quero agradecer, no final de tudo, agradecer a todos e dizer que eu sou um cara puro, simples, amo São Roque, gosto de São Roque, gosto das pessoas, respeito as pessoas, trabalhei muito, fiz muitos projetos e a minha parte estou fazendo. E vou fazer até dia 31 de dezembro, independente se eu ser reeleito ou não. Mas, se as pessoas, assim, tiverem uma sensibilidade, uma consciência e avaliar e achar que eu devo ficar, tranquilo. Se não, tudo é por Deus, né? Perfeito. Como você avalia toda essa enxurrada de denúncias contra parlamentares? Isso afetou não só apenas você, mas os outros politicamente? Eu acho que sim, porque destrutura a gente psicologicamente, a família, as pessoas, os amigos, as pessoas que confiam na gente, acaba perguntando, né? Eu fico tanto, assim, fiquei muito chateado, muito preocupado, fiquei tenso, assim, mas não por questões dessas mentiras, essa rotulação mentirosa, que eu estava caçado, que eu ia ser caçado, que vão perder meu voto, eles queriam adiar. Eu falei, quem sabe em uma semana eu consigo reverter, porque foi muita denúncia, é muita gente trabalhando contra, é muita equipe da oposição falando nas ruas que eu estou caçado. Inclusive, eu vou abrir o BO contra algumas pessoas, né? Porque eles vão ter que provar, que é calúnia e difamação. As pessoas que não provarem, eles vão responder processo cívico e criminal.